Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Edilane, do canal Artes Que Fala, né? E hoje a gente vai estar fazendo o primeiro vídeo do nosso curso de pintura. E eu tô iniciando aqui pela Agnes, tá? Foi um desenho muito pedido. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui pelos olhos, vou entrar com o cinza claro, bem ali na rentinho aos olhos. Então, vocês aplicam cinza claro aqui. Vou pegar uma isca do cinza e vou colocar bem rentinho. Faço isso dos dois lados. E em seguida, eu preencho com o branco. Pode passar por cima aqui, ó, do que a gente já fez. E aí E aí Aqui, pra fazer a pupila dos olhos, eu vou tá trocando de pincel. Esse é o da Condor 487, número 2, do cabo azul, tá? Eu venho aqui com a cor marrom café. Vou desenhar a pupila. Vou fazer isso nos dois lados. Bem certinho, bem redondinho. Vou aplicar aqui também, embaixo, pra dar acabamento, preenchendo tudo. Com a cor marrom, eu vou ver escurecendo... Este olho. Vem escurecendo somente as bordas. Já vou colocar aqui a iluminação com o branco, tá? Sem invadir muito o que a gente já fez. Respeitando a luz, tá? A direção que entra mais luz. Vou vir aqui já com a cor preto. Eu gosto de fazer a íris com o cabo do pincel pituar. Então, eu carimbo na tinta preta e aplico no meu desenho. Rebola o cabo do pincel um pouquinho, ó. Vai ficando mais redondinho. Feito isso, eu venho com um pincel de carimbo, tá? Pode ser o lápis, a ponta do lápis, ou um pincel de cabo mais fino. E vou colocar a luz. Eu quero essa luz um pouco mais gordinha, então, eu vou virar o cabo do meu pincel e vou aplicar um pingo com a tinta branca na direção. A mesma direção que eu fizer um, eu vou fazer o outro, tá? Pra não ficar o olhinho vesgo. E vou acrescentar um pinguinho aqui, ó, mais pequeno. Pra este lado. Vou reservar os olhos e separar a tinta da pele. Bom, gente, para a pele da Agnes, eu vou entrar com a cor Salmão Bebê. Esse pincel aqui é o da Keramix número 6, tá? Vou pegar aqui o pêssego e vou colocar bem próximo ao olho. Como a tinta ainda tá molhada e vocês já começaram pelo olho assim como eu, é só tomar cuidado pra não invadir os olhos, tá? Então, eu faço aqui, ó, eu apliquei o Salmão Bebê e o pêssego tudo atrás do nariz e ao redor dos olhos. Vou continuar com o pêssego, vou colocar rente ao cabelo. Não deixa essa tinta parada aqui, ó. Trabalha ela, esfuma, pra não ficar marcado. Salmão Bebê e eu aplico nesse meio. Vou acrescentar o palha sobre esse Salmão Bebê que a gente colocou aqui e vou fazer, ó, como se fosse a letra L, tá? E venho esfumando. Vou pegar o pêssego novamente e vou colocar sobre este olho. Eu coloco ele bem em cima do risco, tá? Do olho. Pego mais um pouco e coloco aqui, fazendo bem o côncavo, tá? Pra causar aquele efeito 3D na pintura. Com o pêssego, perdão, Salmão Bebê, eu venho mesclando pra não ficar marca. Eu só quero marca aonde a gente vai causar esse efeito aqui de mais profundidade. Vem com o Salmão Bebê mesclando tudo isso aqui. A partir daqui, eu já vou entrar com o palha, porque já vai me evitar mais, é, colocar menos tinta no meu trabalho e deixando o efeito que eu quero na pintura. Venho com o palha, iluminando aqui. Aqui tá a maior concentração de luz. Vamos supor que a luz tá vindo de baixo pra cima, tá? Da esquerda pra direita. Vou ver, continuando com o palha, ó, eu vou entrar abaixo dos olhos aqui. Faço bem certinho, ó. Pego bem embaixo dos olhos, porque abaixo dos olhos eu não faço contorno. Olha como já tá ficando legal a pintura. Vou pegar o Salmão Bebê, ó, trazer de baixo para cima. Pesco, vou trazer próximo ao cabelo aqui, pegando já na orelha e vou sombrear. Aqui tem a orelha e o cabelo. Vamos preencher a orelha aqui, ó, com o Salmão Bebê, pra ficar mais fácil pra vocês poderem entender, tá? A gente não vai perder o risco, porque o risco ele atravessa aqui, então, a gente não perde. Vou pegar aqui uma ponta do pêssego e aplicar dentro da orelha. Vou fazer isso aqui dentro também, tá? E aqui, ó, vamos virar a tinta e fazer uma ondinha. Desenhando o buraquinho da orelha, né? A cavidade da orelha. Vou virar com o pêssego, tudo pontinha de pincel, tá? E vou aplicar sobre aqui a bochechinha dela e trazendo pra baixo. Salmão Bebê, eu vou aplicar em cima mesmo do risco, tá? Venho trabalhando. Aqui, eu vou tá preenchendo com o Salmão Bebê. Vou pegar o palha e imaginar uma bochecha aqui, ó. Tá? Como o palha é mais claro, a gente vai conseguir depois sombrear melhor a bochecha. Faz como se fosse um S aqui, tá? Já com o pêssego, eu vou vir trabalhando aqui essa cavidade que ficou. Vou subir ela um pouco aqui sobre a boca. Ó, o sorrisinho que ficou da bochecha. Salmão Bebê, venho trabalhando por cima da boca aqui. E vou cobrir o nariz também. Só que o nariz eu vou cobrir com o palha. Já fica mais fácil pra mim dar acabamento depois. E pra vocês também, né? Cobrir com o palha aqui. Cobre bem as riscas, tá? Pra vocês não precisarem ficar contornando depois. Caso vocês não queiram contorno. Vou trabalhar com o pêssego, ó. Aqui em cima. Esfuma. Vou trabalhar aqui, ó. Coloca do lado. Pouca quantidade. Vou entrar com o salmão Bebê deste outro lado. Próximo aos olhos é a mesma coisa aqui do outro lado. Palha. Agora sim, tá coberto com tinta. Eu vou vir com o pêssego. E vou fazer a outra lateral do nariz. Vou passar um pouco embaixo. Vou pegar uma pontinha do pêssego e vou colocar dentro do narizinho. Fazendo a cavidade do nariz. Novamente. Tá? Vou pegar aqui, ó. E vou fazer uma linha. Tá? Eu vou pegar um pincel menor. Deixa eu ver aqui. Ele não é menor, tá? Ele é o mesmo pincel desse aqui. Só que ele tá novo. Então, as cerdas são maiores. Eu vou vir com o caramelo, ó. Pegando na pontinha. Gente, olha. E vou aplicar, ó. Aqui dentro. Com bastante leveza na mão. Vou fazer isso para os dois lados. Agora, eu vou cercar aqui, ó. Esse nariz. Pouca quantidade de tinta, tá? Porque o caramelo, ele tem uma pigmentação bacana, né? Então, menos é mais. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Bem pouquinho mesmo. Deixa eu ver se é exagerado, ó. Vou fechar aqui, ó. Unindo esses dois aqui. Tá? E uma sujeirinha em cima. Sem pegar no nariz. No nariz, não. Na bolinha que a gente fez da cavidade. Com o palha, eu venho iluminando. E vou iluminar também essa pontinha aqui, ó. Por cima da cavidade. Nesse ponto, a gente já pode fazer a mesma coisa. Então, a gente pode parar e continuar o restante da pintura. Salmão bebê. Eu vou preencher essa lateral. E a bochechinha. Com palha aqui. Bem em cima do risco. Vou aplicar aqui, ó. O palha também por cima dessa boca. Vou fazer um leve sorriso de bochecha, ó. Vou aplicar o salmão bebê aqui dentro. E venho mesclando tudo. Agora, com o pêssego, que a gente já fez uma caminha. Então, o pêssego a gente vem, ó. Aplica ele redondinho. Sobe ele aqui bem rente a boca. E capricha nele descendo aqui. Vou aplicar um pouco de pêssego sobre essa bochechinha aqui, ó. Tá? Posso entrar com o caramelo aqui. Bem pouquinho, gente, ó. Venho pingando, batendo. Já fazendo esse efeito mais... Efeito 3D aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. E já aproveitando, vou fazer o côncavo aqui mais fundo, aprofundar um pouco aqui. E faço dos dois lados. Perto dos olhos, eu não tenho muito medo de colocar o caramelo, porque quanto mais profundidade... Mais bonito fica o desenho no côncavo aqui. Próxima sobrancelha aqui, ó, o cabelo. Vou colocar profundidade também. Dentro da orelha. E vou aplicar um pouquinho fora, só pra fazer um acabamento. E venho descendo a sujeirinha do pincel... Próximo à bochechinha. Limpo a ele aqui, ó. Vou aplicar aqui, fazendo, ó, um L, tá? E continuo aqui o restante com o palha. No pescoço dela, as mesmas cores, tá? Vou entrar aqui com o salmão bebê. Abaixo do pescoço aqui, do rostinho, pêssego. Já entro com o caramelo também, dá aquela profundidade. Próximo ao colarinho da blusa, entro já com o caramelo. E vou fazer um pontinho de luz com o palha batendo assim, ó. Venho para os braços, coloco o salmão bebê. Pêssego. Salmão bebê, a gente vem mesclando as cores. Palha, eu vou fazer esse primeiro dedinho aqui, ó. Aqui o dedão. Vou terminar o restante dele com o salmão bebê. Vou subir aqui com o palha. E vou descer com o salmão bebê. E vou assim por diante, ó. Seguindo a minha luz. Palha, salmão bebê. Palha. Salmão bebê. Aí, vocês vão me falar, ah, mas não dá diferença. Quando a gente termina a pintura, dá uma diferença enorme. A qualidade da pintura fica muito boa também. Realmente um efeito 3D, tá? Palha, eu vou colocar no centro da mãozinha dela. Venho com o pêssego, colocando aonde a gente fez com o salmão bebê. Vou aplicar aqui, descendo e aqui no meio. Separando os dedinhos. Acho que eu coloquei dedinho a mais aqui. Vou caprichar novamente com o palha. Vou tampar esses riscos. Caramelo. E aí, vocês vão me dar uma olhada. 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 Na outra mãozinha, a gente vai fazer a mesma coisa. Salmão BP. Pêssego. Vou subir aqui com o palha, porque aqui entrou mais luz, né? Lembra que a luz tá vindo da esquerda pra direita. Então, essa mãozinha, eu vou colocar o pêssego. Nesse dedão aqui, a luz vai tá pra cima, tá? Vou colocar aqui, separando já esse primeiro dedinho. Ó, eu fiz um mapa. Vou colocar o salmão BP. Palha. E o caramelo aqui. E aí, a gente fecha. Ó, fazendo toda a profundidade. Não esqueça nenhum pontinho. Ali eu coloquei demais, só que dá pra corrigir. A gente vai colocar, ó, bem rente aqui, dando um acabamento. Venho com o palha, coloco bem na bordinha, assim, ó. O palha, ele vai sumindo. Esse é um... Um defeitinho do palha, a gente tem que ficar retocando. Colocando. Tá? Ficou assim a mãozinha. Vou colocar aqui e aproveitar, ó. Palha. Fazer as nervuras da orelhinha. E vou limpar aqui o pincel. Continuando com a pele. Quem quiser parar nesse ponto, já tá legal. Só que eu vou incrementar um pouquinho mais pra ficar igual o desenho da Agnes que eu fiz, né? Lá, no Instagram, vocês conseguem ver melhor. Eu gosto muito de usar as cores do olho. Tudo quanto é cor que eu coloco na pintura, eu gosto de vir e dar um toque com ela. No caso aqui, eu estou vindo com o marrom café, que é a cor que está nos olhos. Então, eu venho sombreando um pouco, realçando o caramelo, tá? Ó. É bem sutil, só que faz uma grande diferença. Vou colocar sobre o côncavo também. Por toda aqui a margem do cabelo. Vou pegar aqui a sujeirinha, ó. Próximo ao nariz. Com o côncavo da boca aqui, ó. Descendo a boca aqui, ó, eu vou fazer um detalhe com o marrom café. Abaixo aqui do pescoço. E aqui nesse braço, eu vou colocar um pouco mais de sombra. Com a tinta branca, pessoal, eu venho abaixo dos olhos. Meu branco está bem diluído, tá? Ó, vou fazer bem feitinha abaixo dos olhos, bem marcadinho, ó. E vou descer essa tinta. Vou fazer isso aqui, ó. Pela bochechinha, eu vou descer aqui, ó. Só pra vocês estarem vendo, tá? Onde a gente fez o marrom café, eu vou colocar o branco. Não em cima dele, mas acima. Pincel bem em pezinho, mão bem firme, tá? Coloquei acima, vou colocar abaixo. Vou colocar uma sujeirinha aqui nesse meio do peito aqui. Tá? E aqui no meio também. Só que vocês não deixam essa linha reta aqui, vocês fazem uma curva. Agora, o nariz. Vamos pegar aqui na pontinha, ó. E faz bem o narizinho. Então, bem contornadinho. Os bracinhos e as mãos também, ó. Vou colocar em cima do risco. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Do outro lado, a mesma coisa. E assim, eu finalizo a pele. Dentro da boca dela, eu vou entrar com o rosa chá. Vou entrar aqui, ó, na garganta com o jacarandá. Vou fazer uma meia lua aqui, um semicírculo. E o restante, eu vou vir com o tangerina. Nessas bordinhas aqui, ó, eu vou colocar o jacarandá pra escurecer um pouco. E vou mesclar essas duas cores. Tinta rose, um pincel mais equilibrado, né? Digamos assim, esse aqui tá, é o Keramix número 6. Eu vou vir colocando, ó, nos lábios dela, bem na bordinha. Com a tinta rose, tá? A mesma coisa aqui embaixo. É bem delicada essa pintura. Eu venho caprichando aqui, ó, faço bem esse cantinho e levo até o outro. Com a tinta branca, o mesmo pincel, tá? Eu venho fazendo os dentinhos. Observem que essa tinta minha, ela tá pura. Não tá diluída, tá? Então, eu venho preenchendo aqui. Bom, gente, aqui nós já vamos desenhar os cílios. A tinta preta de vocês tem que tá bem lisinha, bem diluída. Não muito diluída, senão atrapalha vocês também. Mas ela tem que tá lisinha, tá? Pra não atrapalhar. Esse meu pincel é o da Macrylan número 2. Então, a gente pega aqui, ó, pincel bem em pé, mão bem firme. E desenha a linha dos cílios. Vou fazer novamente por cima. Pra engrossar um pouquinho. Bem delicado, gente. Vou puxar meus cílios, ó. Vou pegar aqui, ó. Um, dois. Comecem sempre da onde terminou o último, ó. Pega lá atrás. Fazendo isso, vocês conseguem ter uma noção maior da onde vai terminar os cílios de vocês e a mão vai tá mais leve. Deste outro lado, eu vou virar aqui um pouquinho. Vou desenhar aqui a linha dos cílios, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem direitinho. Vou fazer novamente o traço, ó. E vou vir desenhando. Puxo aqui de trás. Pego aqui de trás. Sempre tem um lado que a gente tem mais facilidade, né? E aqui, pra mim, não ficar com a mão na frente de vocês é um malabarismo também. Que a gente tem que fazer. Esses cílios não vai descer até lá embaixo, tá? E aqui, eu vou dar acabamento a pupila. E aqui, eu vou dar acabamento a pupila. Posso puxar uns tracinhos aqui pra sombrear mais esse óleo. E a nossa pele, o rostinho dela já está pronto. E aí Vamos lá.